A festa continua por aqui na GD Restaurante, o melhor ponto de encontro da Zona Sul de São Paulo Para você trazer a sua família e seus amigos e vir saborear a melhor comida Olha, eu vou trazer essa banda aqui no nosso programa Sucesso na boca da galera no Norte e Nordeste E hoje de volta trazendo, olha, música nova no nosso programa Forrozão Camisa Molha Alô, galera do Jaqueline Sendo os CDs, Gil Produções Volta que é sucesso Tá doendo o neio, tá chorando o neio Tá sentindo na pele Tá machucando o neio, o dia do neio Se bem como é que é Eu nem te conto o resto Vem por aí, pé para o coração sim Já tô de novo, amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Gustavo Paredões Mini Paredinho Atrevidas Estouro do Sucesso Eu tô sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Pra me sentar Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira bem Estou sozinho Eu vi outra vez O amor se mexer Não deu em nada Você e eu Que me segui Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que é tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira bem Não tem mais você Não tem mais volta Não tem mais você Não tem mais você Eu tenho simplesmente que seguir Não tem mais você Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que é tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor E que me queira Me que me queira bem Me que me queira bem Me queira bem Fica à vontade Fala aí da banda, meu parceiro Valeu Porrozão, camisa molhada Sucesso bacana É um prazer mais ou menos Ver esse aqui Seu programa aqui, viu? Prazer é nosso, imagina Orgulhoso por esse convite Valeu É... Depois de... Seis, sete meses parado, né? Sem fazer show Tá difícil, né? Uma agenda aí Mais de trinta shows cancelados Hein? Oito meses? Nove meses? Ai... Vai morrer todo mundo de fome desse jeito E aí, rapaz Depois de toda essa agenda de show cancelado Tá difícil, né? Tá difícil, mas Deus vai superar isso aí, né? Ah, com certeza Deus em primeiro lugar É verdade Fala um pouco aí da... Da sua banda Quantos anos Nessa estrada Quantos CD gravados Fica à vontade, viu? Fala com a camisa molhada Tem mais de dez anos de carrelejada, viu? Já tem vários CD gravados, né? A mesma formação Já teve umas mudanças assim Vocalista Como toda banda sempre tem, né? É, sempre Eu e meu primo tem... Acho que uns... Quantos anos? Uns vinte... Vinte e cinco Vinte e seis anos, né? Nós dois Legal, olha... Mas sempre a gente trabalha com seis, sete músicos no palco Entendeu? É, porque também com os cachês de São Paulo Fica difícil trabalhar E agora com essa pandemia danada, hein? Dois ainda fica difícil pagar o cachê Tá complicado pra dar Mas logo, logo Com fé em Deus vai recuperar E a gente vai voltar a subir nos palcos Fazer show Que é o que a gente sabe fazer É... Trazer alegria pro povão, não é verdade? Com certeza Com certeza, Cacá A gente... Há um tempo atrás A gente trabalhava com seis, sete no palco Mas hoje a gente tá trabalhando em três E tá difícil, tá valendo? Isso é mais pro Nordeste, né? Nordeste é banda com vinte e cinco malas sem alça Parece que tem vinte e oito pessoas no palco Pra que tanta gente, né? É verdade É como tem emprego pra muita gente, né? Foi diminuindo, né? Foi diminuindo A gente tá com três Estamos trabalhando em três hoje E pra contratar essa celebridade Como é que faz? Telefone de São Paulo? 011 São Paulo Isso 949-061042 Fala com o Sandrinho Produções Quer mandar alô pra alguém, não? Mandar alô pra toda a galera de São Paulo Que sempre tá curtindo os porrosão É... Porrosão Camisa Amolhada, né? Eita, aquele bacana Parceiro aí, ó Tamo junto, viu? Aê! Tamo junto Obrigado pelo carinho Quando tiver novidade Traz aqui no nosso programa Você sabe que Aqui é igual coração de mãe Sempre cabe mais um, não é verdade? É, sei que Obrigado mais uma vez Valeu! Com vocês aí Passou por aqui, olha Forrozão Camisa Amolhada Pode ir por aqui Obrigado pelo carinho Os meninos aí Sempre tocando em todo lugar do Norte e Nordeste E daqui a pouco a gente volta trazendo mais novidade pra você Aguarde! Tchau! 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 Tchau!